Sérgio, falando de um assunto também que você até comentou em relação a commodities, há um ano atrás a gente falava assim, pô, a gente vai ter um novo ciclo de commodities, super ciclo de commodities, que a gente viu o minério de ferro disparando, o petróleo também se recuperando, mas agora justamente essa minha dúvida, será que a gente ainda tem um ciclo positivo ou um ciclo heterogêneo no sentido assim, pô, o minério de ferro voltou, mas enquanto o petróleo ainda está numa curva ascendente, a parte agro ainda segurando, enfim, a gente vê ali um pouquinho mais parte de proteínas também, que pode ser que tenha um ciclo de alta no ano que vem, lá nos Estados Unidos particularmente, como é que você está vendo de uma forma geral, será que commodities pode ser ainda uma proteção dentro desse cenário que a gente está falando de, talvez, menor crescimento mundial? Acho que é umas 5, 10 perguntas em uma só, em relação ao tema. Então, são boas as perguntas, eu acho que, minha opinião é que a gente está entrando sim no ciclo, super ciclo, ciclo forte, depende de como você quiser classificar, das commodities, porque a gente está vendo uma mudança muito interessante do ponto de vista de, vamos dizer, de política fiscal e remanejo nas economias, que vai aumentar a quantidade demandada de commodities de uma maneira geral. Então, por exemplo, se a gente falar sobre a parte de energia e combustíveis fósseis, você tem aí um setor que vai ter menos investimento para expandir produção, porque a gente está indo na direção das energias mais limpas, e aí a gente pode falar de algumas, energia solar, energia nuclear, energia eólica. Então, assim, é natural que o investimento para expandir a produção de petróleo, ele vá caindo no tempo, só que a demanda continua, até que essas outras energias limpas consigam suprir a demanda global. Então, isso daí para a energia, de fato, é muito forte, e é o que a gente tem observado aí no preço do petróleo, e deve continuar pressionado aí ao longo dos próximos meses. Quando a gente pensa nas metálicas, então, cobre, minério de ferro, e aí, assim, eu pessoalmente prefiro mais o cobre, e aí, assim, tem um case muito importante, que é a questão de eletrificação da frota de veículos. Para você produzir um carro à bateria, você consome cinco vezes mais cobre do que um carro a combustível fóssil. Então, isso é uma tendência global também, dentro de uma commodity que é minerada em poucos países da América Latina, principalmente, onde não houve muito investimento, e você vai ter um descompasso de oferta e demanda muito relevante pelos próximos dez anos. Então, eu acho que a correlação com o crescimento, por exemplo, de China, e a demanda pura e simplesmente chinesa, vai diminuindo, porque você tem uma substituição de demanda que vem dos Estados Unidos, da Europa, por esse tipo de commodity que é duradouro e de longo prazo. O minério de ferro, ele é um pouco mais complicado, porque esse sim, ele depende muito mais da parte de infraestrutura e China, e a China, ela vem tentando, de certa forma, limpar um pouco do seu ambiente e melhorar um pouco, vamos dizer, a parte de contaminação da própria China. O setor imobiliário chinês é um setor muito alavancado, então a China, basicamente, tem aproveitado esse ciclo de crescimento alto global, expansão monetária e fiscal, para ser contracíclica e tentar desalavancar um pouco a economia, então o minério de ferro, ele acaba sendo um pouco mais afetado por políticas específicas chinesas, de tentar dar uma desacelerada em setores que são muito aquecidos, tradicionalmente, da economia chinesa. E aí eu acho que, da parte agrícola e proteica, as commodities, vamos falar em comida, eu acho que o mundo, ele está ficando muito mais inclinado a admitir e executar políticas de redistribuição de renda. Então, quando você redistribui renda, aumenta o imposto do topo da pirâmide, reduz de baixo, ou você faz um programa fiscal de auxílio emergencial, o auxílio permanente, e nós não estamos falando só de Brasil, nós estamos falando a nível global. Na prática, você está dando mais combustível de consumo para a base da pirâmide, que tem uma propensão muito maior de consumir e consome produtos mais básicos. Então, eu acho que, assim, a gente vai ter ciclos nas commodities agrícolas e proteicas, que dependem de quebra de safra, de clima e tudo mais, mas a gente vai ter um aumento da demanda global por comida em função de políticas de redistribuição de renda, que é a tendência político-social do mundo, e isso daí é uma coisa que veio para ficar. Então, eu, pessoalmente, eu acho que com um horizonte de 5, 10 anos, tem que ter exposição em commodity nas carteiras, seja via derivativos das próprias commodities, ou a ação de empresa que é produtora em determinados momentos, no caso dos fundos multimercados, de moedas de países que são produtores dessas commodities. Então, eu sou muito otimista com exposição em commodity e acho que traz uma proteção razoável para a questão inflacionária que a gente vai viver ainda por um tempo. E aí E aí